Minha estranha loucura Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Num motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acaba uma briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpar da bandida Eu vou ser me humilhar E eu num canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sentir falta de mim É você me humilhar Eu num canto qualquer E eu num canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim, vai sentir falta de mim Sente falta de mim, vai tentar se esconder o coração da vida Sente falta de mim, vai sentir falta de mim Sente falta de mim